A Comissão Executiva do Conselho Metropolitano de Lisboa foi empossada. Liderada pelo antigo Presidente da Câmara de Loures, Demétrio Alves, o órgão tem ainda como elementos executivos João Pedro Domingues e Filipe Miranda Ferreira e nos lugares não executivos Carlos dos Santos e Emanuel Colasso Costa. António Costa, Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, felicitou a nova Comissão Executiva, assegurando que esta tomada de posse é o primeiro passo para a estabilização da área metropolitana de Lisboa. Esta posse da Comissão Executiva é um novo passo na estabilização do funcionamento da área metropolitana. da área metropolitana de Lisboa, de acordo com o novo quadro legal, e cria finalmente as condições para podermos passar a exercer plenamente as novas competências que a lei nos atribui. Como é sabido, é posição consensual neste Conselho Metropolitano que ainda não temos a lei ideal e que é desejável que as próximas eleições autárquicas possam coincidir com a eleição direta dos órgãos da área metropolitana de Lisboa. Mas devemos aproveitar de me entender este mandato para fazer aquilo que deve ser feito e que pode ser feito no atual quadro legal. e que devemos explorar todas as virtualidades que o quadro legal neste momento já tem, de forma a construir e instituir uma área metropolitana que esperemos que possa vir no futuro a ser dirigida com o reforço da legitimidade democrática direta por parte das populações, como tem sido posição constante e unânime deste Conselho Metropolitano. Demétrio Alves, por sua vez, agradeceu o voto de confiança, garantindo que a Comissão está empenhada em não frustrar as expectativas criadas. Do nosso lado procuraremos corresponder e com sentido de responsabilidade e consciência das limitações, não frustrar as expectativas depois de uma longa gestação de nove meses, não usual no plano das instituições, mas seguramente humana nos seus diferentes matizes. Poderão contar com a nossa disponibilidade para a missão que nos foi proposta e que aceitamos. Faloemos com dedicação, trabalho competente, espírito cooperante nos planos da administração local, da administração central do Estado, das organizações particulares e dos cidadãos em geral, e ainda com atenção permanente às opções políticas e estratégicas definidas pelo Conselho Metropolitano. A Comissão Executiva foi impulsada após a reunião ordinária do Conselho Metropolitano de Lisboa, que decorreu na Fundação Cidade de Lisboa. Fico. 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 Fico.